Você que já entrou no mercado das criptomoedas ou você que vai entrar agora, você justamente tem uma chance de ganhar muito dinheiro. Você tem que aguentar firme, você tem que estudar o máximo que você puder, porque agora é o momento chave do avanço das criptomoedas no Brasil, na América Latina e no mundo. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com uma API configurada na Binance. Você não sabe o que é API, não sabe o que é robô, não sabe o que são operações, acessa esse segundo link que você irá entender. Bem, meus amigos, o que está rolando é um relatório que apontou que a gente vai ter um crescimento de 100% praticamente na América Latina e se na América Latina está assim, no resto do mundo também não vai ficar muito diferente, não vai ficar muito atrás. Então, uma empresa chamada Sherlock Communications encomendou um relatório que foi intitulado de Relatório Blockchain Latam e ele indica que a adoção de criptomoedas no Brasil pode praticamente dobrar ao longo de 2022 e segundo a pesquisa que fundamenta o relatório, 13% da população brasileira já possui criptomoedas. Então, se você é um desses, se você já tem criptomoedas, meu amigo, segura firme, segura firme, não faz besteira porque você já está um passo à frente de 87% dos brasileiros. Você faz parte de um grupo seleto de 13% da população brasileira que vai ter acesso a uma projeção de rentabilidade muito forte. Vamos continuar aqui. E outros 25% esperam comprá-las nos próximos 12 meses, o equivalente ao aumento de 91%. As informações foram divulgadas em uma reportagem da Valor Invest. E o montante total foi calculado de 143 bilhões de brasileiros em uma idade ativa. Assim, de acordo com o relatório, 36 milhões de brasileiros pretendem investir no mercado de criptomoedas nesse ano. A ideia é que eles falam dos países que eles investigaram, Argentina, Colômbia, México, Peru, Chile e Brasil. Então, só para a gente ter ideia. O Brasil é o quinto país, aliás, o sexto país mais populoso do mundo. Se não me engano, o quinto em espaço territorial e o sexto em relação à população. Então, mesmo que no mundo não haja um crescimento exponencial de 100%, um crescimento grande, igual está para acontecer aqui no Brasil, ainda assim é um crescimento gigantesco. O Brasil vai dar uma empurrada nisso tudo. A gente já está vendo. A regulamentação aqui está tudo certo. A gente vai ver a entrada da Ucrânia, já regulamentou, já está tudo certo, já é moeda oficial. A Rússia, se estiver usando, está por baixo dos panos, mas eu acredito que está usando. A gente vê os Estados Unidos, o Biden, em uma ação para tentar reprimir a Rússia, tentou se aproximar das corretoras de criptomoedas para conseguir fazer isso. E ele decretou a liberação das criptomoedas. El Salvador é moeda de curso legal. Você pega o caso da Venezuela, foi proibido a criptomoeda lá. Só que a população toda falou assim, mano, vou passar fome para seguir determinação governamental. Foi lá e começou a trabalhar com criptomoedas. Aí, dane-se, o Estado não teve como prender, todo mundo tem um desliberado. Que ótima ação. Então, no momento em que vemos crise, os países em crise, você vê uma entrada mais forte nas criptomoedas. O pessoal que ainda não está em crise, a gente vê uma entrada mais no caráter especulativo. O Brasil está no caminho da crise. Estados Unidos, um pouco mais distante. Mas, daí a gente vê o uso de cada lugar de acordo com isso. A Binance, a maior corretora do mundo, está entrando no Brasil. As corretoras estão tudo de olho aqui no Brasil, gente. Porque aqui vai ter um crescimento muito forte. E o que acontece é que muita gente está começando agora. O que você passou quando você entrou nas criptomoedas, que foi o meu caso 2017. 2003, 2014, eu trabalhava com... Enfim, tinha um valor ínfimo, já olhava o assunto, mas não me aprofundava. Ganhar dinheiro mesmo foi em 2017. A partir de 2017, o pessoal vai cair em pirâmide financeira. Vai cair em golpe. Vai entrar em fundo de investimento que oferece criptomoedas, que é oferecido por banco. E vai achar isso maravilhoso. E você já vai estar lá longe. Então, o que eu tenho para dizer para você é... Segura firme aí que o negócio vai estourar. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. E até mais.